Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fine Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. One Piece Episódio 899, o duelo entre os supernovas acontece. Zoro vs Basil Hawkins, que dispõe de poderes pra lá de confusos, estranhos e misteriosos. Certamente é um dos piratas que mais confiam em seus poderes de Akuma no Mi. Pois mesmo no chute de Kizaru, que literalmente lhe arrancou algumas vidas de seus bonecos de palha, ele não demonstrou medo. E agora com Zoro, mais uma vez, ele demonstra que ainda não revelou tudo. Quais os mistérios do mago? Além disso, temos uma nova personagem, que seu nome tem uma origem muito simbólica. E com as infos que eu vou deixar neste vídeo, certamente farão você ficar de olho nela no arco de One. Quer saber de tudo isso? Se lê que eu vou falar agora. Fala galera, Evander Row com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 899, mais um episódio muito bom com uma extensão do capítulo do mangá virando uma luta insana entre Zoro e Basil Hawkins. Eram poucos quadros dessa luta e eu adorei o que a equipe de animação fez pra prolongar as coisas. Afinal é isto que queremos. Batalhas e mais batalhas longas e não lutas com apenas um quadro. Queria agradecer o pessoal que está me ajudando na legenda dos vídeos. Pra você que quiser legendar qualquer um dos vídeos do canal, está aberto. É só clicar no botãozinho de legendas aqui e começar a legendar. Mas obrigado pessoal que legendou os vídeos pra mim. Tanto os das histórias de One Piece, o resumo de Romance Down e agora de Orange Town. E mesmo os outros vídeos de histórias. Estão fazendo bastante de One Piece. Eu quero ver se eu começo a fazer também agora dos vídeos de Bersag. Então fico muito obrigado a todos vocês que estão cooperando aí pro crescimento do canal. Então antes de eu começar, aproveita pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E bora lá falar de One Piece 899. E este episódio começa com Hawkins tirando novamente uma carta de seu baralho. O Hierofante. E agora a carta potencializa de alguma forma o Homem de Palha e o coloca em movimento. Coloca ele atrás de Zoro e de Luffy. O Hierofante nada mais é do que a representação do arquétipo do guardião da sabedoria antiga. Dos grandes mestres e magos de antigamente. A representação de alguém que sabe muito sobre os mistérios da vida. E usa esse conhecimento para os seus próprios interesses. Isso segundo o Tarot. Ou seja, Hawkins aplica aqui o que ele sabe fazer. Ele aplica o seu conhecimento que tem pra conseguir exatamente o que quer. Uma curiosidade aí que talvez muitos notaram. Que Hawkins quando surgiu pela primeira vez. Ele segurava suas cartas com pontas de palha. Para olhar o seu baralho. E agora elas simplesmente flutuam na sua frente. Temos o fato do seu boneco ser controlado a distância. Que pode dicar talvez algum nível de despertar de sua comanomia. Bom, Hawkins se transformava em um boneco de palha. E aqui ele potencializou tudo isso. Aquela cena em que o rosto do Hawkins é metade ele, metade palha. É incrível. Deu uma vibe muito sinistra. Como Hawkins esconde um lado sádico secreto. Enquanto ele mantém seu rosto calmo e bem composto. E eu realmente estou adorando a adaptação do Arco de Wano para o anime. Porque essas cenas detalham muito bem. Colocam detalhes de cada personagem que não conseguimos ver no mangá. O Zoro corta então a lâmina de palha ao meio. Mas quem se machuca é um dos subordinados de Hawkins. Todos os golpes são direcionados aos homens de Hawkins. E é interessante como a expressão do mago não muda. Teve um momento que eu acabei rindo no anime. Que é quando o bíceps do Zoro fica gigante e me veio na cabeça. Não sei porque o Arlindo Anomalia. É muito feio galera. Mas diga-se de passagem é um baita de um bíceps aí do Zoro. Bom a luta do Hawkins foi muito melhor aqui no anime. Transformou um breve confronto em uma luta muito legal. No mangá o Zoro terminou com um monstro de palha com apenas um ataque. Alguns podem achar que desvalorizou um pouco a força de Zoro. Pois no mangá o Zoro não teve nenhum problema em atingir a grande coisa espantada. E para vocês terem uma ideia aí no meu vídeo antigo. Esse encontro entre eles no meu roteiro para o vídeo do mangá. Ocupou apenas uma linha de texto exatamente. Mas queremos isso. Entretenimento. Lutas de 10 minutos são muito mais legais do que lutas de apenas um quadro. Claro com algumas exceções que aqui mesmo no arco do ano vamos acabar vendo. O Zoro consegue derrotar o homem de palha em um movimento magistral. E é legal que até sua trilha sonora voltou a ser tocada. Para quem é fã de Zoro se prepare. Porque aqui em um ano ele vai ter um destaque absurdo. Bom o Luffy ele consegue fugir com o Kumailu. Hawkins faz mais uma vez a sua leitura de cartas. E ele consegue prever que alguém irá ajudar Luffy e Zoro a escapar. E ele desiste de persegui-los. Aquela mulher que o Zoro salvou antes de encontrar o Luffy se chama Tsuru. E ela é uma conhecida da pequena Otama. Ela administra uma casa de chá em uma vila vizinha. Ela se escondeu na cauda do Kumailu. E acabou ajudando eles. E ela acaba levando eles para sua loja de chá para dar um remédio para a jovem Otama. E ao chegar na loja há uma garota que trabalha lá chamada Okiko. Okiko é belíssima não é mesmo? Eu aposto que você já adicionou ela aí na sua lista de waifus. Pode fazer isso mesmo meu amigo. Bom, ela está sendo cantada pelo lutador de sumô número 1 do país de Uano. O Yokozuna Urashima. O Yokozuna para quem não sabe é um título dado ao lutador de sumô que alcançou o grau mais alto do tradicional esporte japonês. Já o Kika existe uma lenda muito interessante por trás do nome da moça. Aliás eu não coloquei isso em nenhum dos vídeos do mangá em primeiro mão. Para quem só curte os vídeos do anime. E essa ligação do nome dela é muito interessante. Vai ser de suma importância aqui neste arco. É sobre uma história de fantasmas chamadas Bansho Sarayashiki. Muito interpretada no teatro Kabuki. Que como vocês vão notar vai ser uma das grandes referências para a Oda em compor todo o enredo de Uano. A história da morte de Okiko é uma dessas peças do teatro Kabuki. Era uma vez uma bela criada chamada o Kiko e ela trabalhou para o samurai chamado Aoyama Tessan. O Kiko frequentemente recusava os seus avanços amorosos. Então com raiva um dia ele a enganou e a fez acreditar que ela tinha perdido descuidadamente uma das dez preciosas placas de cerâmica de sua família. Tal crime normalmente resultaria em sua morte. Em um frenese ela contou e contou as nove placas muitas vezes. No entanto o Kiko não conseguiu encontrar a décima. Por fim foi correndo para Aoyama com lágrimas de culpa lhe contar todo o ocorrido. O samurai se ofereceu para ignorar o assunto se ela finalmente se tornasse sua amante. Mas novamente o Kiko recusou. Enfurecido Aoyama jogou-a em um poço e assistiu sua agonia e dor até a morte dela. Dizem que o Kiko se tornou um espírito vingativo que atormentou o seu assassino contando até nove. E então fazendo um grito terrível para representar o décimo prato perdido. Creepy pasta aqui em One Piece hein galera. Bom guarda essa informação aí vai lhe dar um belo plot twist. Para quem lê o mangá sabe mais ou menos do que eu estou falando. E Urashima diz ao Kiko que se ela se tornar a sua noiva nunca precisará trabalhar novamente. E poderá comer o tanto de arroz que ela quiser das melhores plantações. E se ele tem acesso a comida boa e terras férteis. Certamente ele está ligado ao Shogun do país de One. Luffy e os outros se deparam com esta cena. E Otsuru instrui o Kiko a preparar rapidamente os remédios para o Tama. E o Zoro, rude como sempre, pede para o gordão sair da frente dele. E o Urashima o encara, mas o olhar de Zoro faz perceber que aquele não era um ronin qualquer. Eu gosto desse trabalho da determinação sendo literalmente expelida pelo olhar como uma energia ofensiva e intimidadora. O Urashima percebendo que haveria problemas se retira do local. Curiosamente esse episódio aí me aborda o capítulo 913 do mangá. Mas somente no capítulo 915 que o Urashima diz o motivo de ter recuado. Ele diz, eu recuei mais cedo por conta daquela aura estranha daquele ronin. Bom, enquanto isso os piratas Hurt estão observando. Bepo, Chate e Pinguim vestidos com kimonos observam toda a cena através de binóculos e uma montanha próxima do local. E eles notam os chapéus de palha. E o Bepo se propõe que antes que eles causem talvez uma confusão ou problemas, melhor ir chamá-los. O plano inicial era todo mundo se disfarçar de moradores do país de Wano. Bom, o Zoro cortou o magistrado com uma faca de rocambole. O Luffy encontrou o Hawkins e diz que está lá literalmente para derrotar Kaido. Aí vem o bando do Lau que aparece usando kimonos. Mas não um kimono qualquer meu amigo. É um belíssimo estampado com a bandeira dos piratas do Lau. É, obviamente eles não queriam chamar a atenção. Bom, eles correm então para avisar o seu capitão e podemos ver Lau, um dos personagens mais queridos de todos os fãs. Um dos meus preferidos. E aqui temos uma cena final que eu achei demais. Kaido em Onigashima com cara de poucos amigos. Essa tempestade que rola sempre que mostra, ele mostra que é tempo ruim o tempo inteiro. E ele está esperando por algo. E aquela cena final do seu olho encerra com chave de ouro. O que eu estou curtindo agora é que o anime está fazendo o que o anime literalmente deve fazer. Ele está preenchendo todos os buracos que o mangá não teve tempo de preencher. A equipe de animação está de parabéns. Principalmente por estender as lutas. Porque eu gosto de ver as lutas. Não me importo se o Zoro demorou um pouco mais para derrotar o Hawkins. Porque senão seria muito fácil. Você lê o quadro do mangá e você assiste o anime. Certamente você vai curtir muito mais Zoro utilizando técnicas e habilidades. E tirando até mais vidas dos bonecos de palhas de Hawkins. Do que lá no mangá que foi um encontro muito breve. Então é isso galera. O que você achou desse episódio? Curtiu? Acha que dava para ter colocado aí o 898 e o 899 em apenas um capítulo? Estão estendendo demais? Ou você gosta que aumentem essas cenas de lutas? Eu particularmente gosto. Mas deixa no comentário a sua opinião porque eu quero saber. Galera, muito obrigado por terem assistido. Se curtiu, manda um likezão. Manda para os seus amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.